Poemas! E é mais um dia na escolinha. Bom dia, crianças! Bom dia, Madre Miguel! Meias de lã roxas envolvem os meus pezinhos. Quando os dias estão frios, elas mantêm tudo quentinho. Isso, crianças, foi um poema sobre meias de lã. Foi o quê sobre meias de lã? Um poema é um jeito mágico de usar as palavras que colocam uma imagem em nossa mente. Uma imagem de meias de lã? Não só de meias de lã. Um poema pode ser sobre qualquer coisa. Um lindo jardim em um dia quente de verão. Um rapaz, um coração partido. E meias de lã! Sim. E às vezes, as palavras em um poema rimam, como pezinho e quentinho. Ou gato e mato. Ou cão e... Cão! Não, Danny. Isso não é uma rima. Isso é a mesma palavra. Ah, sim! Madame Cassela, não consigo pensar em nenhuma palavra. Se não consegue pensar em palavras, pode usar sons no lugar. Ouça um vento. Ele faz... Uuuuh! Uá! Uuuuh! Uá! Prontinho! Hora de brincar, crianças! Procurem alguma coisa que possamos usar em um poema. Sobre o que podemos fazer um poema? Um passarinho. Um passarinho pequenininho. Você é muito passarinho. Muito bem, Peppa. E que tal o balanço? Balanço, balanço. Danço e balanço. Balanço, danço no balanço. Inventar poemas é moleza. Moleza, moleza. Que beleza. Oh! Está chovendo. Oh, Celso, eu preciso pegar o guarda-chuva grandão. Juntinhos, crianças. Eu trouxe o guarda-chuva grandão. O guarda-chuva grandão. Esse guarda-chuva é grandão mesmo. Escutem só a chuva caindo no guarda-chuva. Ela faz pita-pata, pita-pata. Agora ela está fazendo... Voltem para a sala, crianças. Madame Gazella, podemos fazer um poema sobre a chuva? Mas que ótima ideia, Molly. Vamos pensar em palavras que nos façam lembrar da chuva. Ah, chuva? Isso, Suzy. Chuva é chuva. Mas em que outras palavras a chuva faz vocês pensarem? Que a gente pula e faz splash. Splash! E faz um som de pita-pata, pita-pata. E... Sim, são todas ótimas palavras sobre chuva. E como a chuva faz se sentirem... Molhado. Sim, Danny. Mais alguma coisa? Ela me faz sentir pênica e eu me contorço. Ela me faz querer ficar pulando sem parar em poças de lama. Muito bem. Juntem tudo isso e podemos fazer um poema. Opa! É a hora da saída e os pais chegaram para buscar seus filhos. Opa! Hoje as crianças ficaram criando um poema. Vocês gostariam de ouvir? Sim! O poema se chama Chuva. Gota, gota, gota. Pinga, pinga, pinga. Pita-pata, pita-pata, pita-pata. É uma chuva muito forte. Molha a pinica com torça. Cria muitas poças. Para pular com força. Slish, flash, splosh, splish. Bravo! Muito bem, muito bem. Adultos adoram poemas. Todo mundo adora poemas.